Foi bem de boa. Quem fazia mais bagunça, o Cafu no Robo ou o Betis ou o Denilson no Betis? Ah, o Cafu era casado, então ele fazia uma baguncinha... Aê, Cafu, vou te pregar um pouquinho. Fazia uma baguncinha meio escondida. Agora, cheguei no Betis, meu, o Denilson solteiro. Imagina, o Denilson tocava, tocava, servida de cabeça pra baixo. E você era solteiro também? É, mais ou menos, é, mais ou menos. Aí eu chegava e aí a gente tá junto, né, meu? Chegava lá, cheguei lá, não era casado, era solteiro também. Então, a gente bagunçou lá em Servida também. O Denilson é bem pra frente, né? Agora ele tá mais contido, né? Tem uma coronel ali que dá uma segurada nele. Mas tempo de solteirice do Denilson, o menino era danado, fazia bagunça. É mesmo? Rapaz, tinha até toureiro atrás dele na espécie.